Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Olá, bom dia! Está no ar o nosso Encontro de Fé. Começa agora o programa Pai Eterno para todo o Brasil. Muito bem-vindo e obrigada pela sua comunhão conosco nesta manhã. Daqui a pouco tem Em Nome da Vida com mais uma história de Romaria aqui no programa Pai Eterno. Você vai ver também que o Santuário Basílica de Trindade não para durante a festa do Pai Eterno. Isso e muito mais daqui a pouco, porque antes a gente vai falar sobre a nova Casa do Pai. São Romeiros operários do Pai Eterno que ajudam a construir o novo Santuário de duas formas. Uma é rezando pela obra, a outra é colaborando com a FIP nesta empreitada de amor. Esse novo Santuário é maravilhoso. Isso daí vai ser uma coisa encantadora para o mundo, não para o Brasil. Certo? É uma coisa assim que eu não tenho palavra, né? Porque aquilo ali é uma obra divina. É o divino Pai Eterno. Louvado seja Deus para sempre. E a gente percebe que lá vai ser mais amplo, vai ter mais chance da pessoa estar mais perto de Deus e chegar para esse Santuário tão maravilhoso, fazer essa visita, né? Olá, muito bom dia. Anote aí a agenda deste fim de semana. No domingo, o Padre Robson celebra a Santa Missa em Guaratuba, Estado do Paraná, na festa do Divino Espírito Santo na cidade. A celebração será às 5h30 da tarde e transmitida ao vivo pela Rede Vida de Televisão para todo o Brasil. E tem programação também do Cine Teatro AFIP, olha só. Na sexta-feira, dia 7, a sessão das 8h30 da noite traz o filme Em Busca de um Lar. No sábado, 12h30 da tarde, o longa Maim, A Casa da Felicidade. E mais tarde, às 7h30 da noite, o filme Little Boy, Além do Impossível. No domingo, 4h da tarde, tem o filme As Aventuras de Paddington. E para encerrar o fim de semana, às 7h da noite, o filme O Bom Dinossauro. Tchau e até mais! Bom, e na Romaria, o Santuário Basílica não para. São milhares de peregrinos de todos os lugares do país. Gente que se vira para estar mais pertinho do Pai Eterno em sua festa aqui em Trindade. Por isso, as noites são movimentadas. Tem romeiros por todos os lados, dentro da igreja, no pátio da Casa do Pai. Um pouco do que acontece você acompanha a partir de agora. O relógio marcava 4h da manhã, madrugada movimentada no Santuário Basílica, em dias de Romaria. Muitos participavam da missa, enquanto outros encontraram nos cantinhos da igreja um aconchego para o descanso depois da caminhada na Rodovia dos Romeiros. Com a temperatura na casa dos 15 graus, o jeito foi se agasalhar por causa do friozinho. O edredom virou uma espécie de colchão e foi assim que essa devota passou a madrugada. Tudo pela fé no Pai Eterno. É predição mesmo, né? Eu vim a pé. Aí agora eu dou conta de vir a pé mais. Aí meu filho me traz, eu passo a noite assistindo as missas e aí daqui a pouco eu vou embora. Aí ele vem me buscar. Do lado de fora, o gramado estava lotado. O Ellington veio a pé de Goiânia Trindade com o filho de 11 anos. Sob o edredom, aguardava o início da próxima missa. É pela fé. Graças a Deus. Já tem seis anos que nós vem. Nós somos devotos ao Divino Pai Eterno. Um pouco mais à frente, quem tirava uns minutos de descanso com a família era a Adriana. Por volta de quatro da manhã, ela tinha acabado de chegar a pé. Vamos descansar aqui um pouquinho porque estamos todas arrebentadas. Eu e minha família. Mas graças ao Pai Eterno, temos chegado. Chegado bem. E só agradecer. Filhos e filhas do Divino Pai Eterno que se esforçam para estarem cada vez mais perto dele. Fazem suas penitências e agradecem de alguma forma por tudo que recebem. Agora tem um intervalo breve no programa Pai Eterno. Já, já a gente volta e hoje ainda tem uma reportagem especial que você não pode perder. Nós voltamos rapidinho com mais fé e devoção neste nosso Encontro de Irmãos. Fazer parte da AFIP é como ser a ponte que liga a palavra do Pai Eterno a quem mais precisa. Faça hoje o seu cadastro pelo nosso site. Acesse paieterno.com.br Quando abrir a página, vá até o Destaque. Faça parte desta família e clique aqui. Preencha todos os campos com seus dados e depois clique no botão Cadastrar. Faça parte da AFIP. Associe-se. Uma terra abençoada, terra de santa devoção Onde o Pai fez a morada, onde entrega o coração Um novo santuário, casa de milagre, casa de oração De um povo missionário, uma obra de união Vamos juntos construir a nova casa do Pai Para acolher nosso irmão, encontrar a nossa paz Vamos juntos construir a nova casa do Pai Para acolher nosso irmão, encontrar a nossa paz Vamos juntos construir a nova casa do Pai Para acolher nosso irmão, encontrar a nossa paz Vamos juntos construir a nova casa do Pai Para acolher nosso irmão, encontrar a nossa paz Programa Pai Eterno está de volta para contar para você que está em comunhão conosco Histórias de Romaria Na festa do Pai Eterno, muita gente vem para pedir a bênção do Pai Eterno E muita gente vem também para agradecer a graça alcançada pela fé São muitas histórias que nós escutamos de gente emocionada por poder participar da Romaria em Trindade Rodovia cheia, demonstrações de fé das mais variadas formas A Romaria do Divino Pai Eterno movimenta a Trindade unindo tanta gente através da devoção Do quilômetro zero no Trevo de Goiânia, a Valquíria saiu com a família a pé em direção à Trindade Às vezes um joelho dói, a perna dói, mas tudo é superado quando a gente chega aqui e vê tanta gente fazendo a mesma coisa Esse percurso, vê idosos, crianças, fala não, essa dorzinha no joelho não é nada E assim, é sempre muito gratificante É também pela fé que os devotos do Pai Eterno seguem em carros de boi por dias até Trindade A tradição do Rogério é passar na matriz assim que chega na cidade A tradição da família mesmo, a família tem 50 anos de tradição Eu tenho 6 anos de Romaria Mas a alegria é nossa de chegar aqui, espero o Pai Eterno, até na vida, agradecer Antes de tomar um banho, está aí na poeira da estrada Tradição que está presente também na família da Eliane Ela aprendeu com os pais e está passando toda a devoção para a pequena Luma de um ano Eu venho, mas meu pai há 20 anos Meu marido vem desde quando nasceu Aí o avô dele vinha, o pai dele vem E a gente está passando a tradição para ela Se Deus quiser, vai ser fiel no Pai Eterno também Uma fé que movimenta milhões de pessoas em todo o Brasil Vindo a pé, de carro de boi, de ônibus ou em qualquer outro meio de transporte É aqui na Casa do Pai que todos esses filhos encontram a paz e renovam a fé O joelho que se dobra para subir as escadarias do santuário Mostra a devoção trazida no coração O terço nas mãos é instrumento de renovação E um anjinho em meio a tanta gente Mostra o tamanho do poder da fé ao atender um pedido de milagre Quem passou pela Romaria pela primeira vez Sentiu toda essa força Um sinal da compaixão do pai por todos os seus filhos É maravilhoso estar aqui Uma benção de Deus A gente tem sempre que agradecer alguma coisa As bençãos de Deus Ter a saúde da gente mesmo É maravilhoso É início de mês Momento de nos unirmos para contribuir com a Associação Filhos do Pai Eterno Você que já recebeu aí o seu boleto Faça a sua doação mensal Colabore com as nossas obras de evangelização, caridade E com a construção da nova casa do Pai O nosso carinho e a nossa gratidão a você que está conosco Nesta família de amor Amanhã a gente se vê novamente Tem programa Pai Eterno E nós estaremos reunidos novamente neste encontro de fé e devoção Abraço forte e fraterno para você Tchau Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar E ajudar na construção da nova casa do Pai E ajudar na construção da nova casa do Pai